E aí, família nerd mais linda destas galáxias de meu Deus, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitoria Xavier e hoje vamos falar sobre a segunda temporada de Titãs. Roda a vinheta! Pois bem, primeira temporada de Titãs, sucesso absoluto, sucesso de espectadores, sucesso à crítica aqui no canal também, se você não viu, pode assistir, não tem spoilers, fique tranquilo. Mas agora eu vou falar, obviamente, com spoilers, né, sobre as expectativas pra segunda temporada. Pra quem não sabe, antes mesmo de estrear, a série já tava confirmada pra uma segunda temporada. A Netflix fez muito bem de comprar o streaming da DC pra poder passar a série aqui no Brasil. E com uma segunda temporada garantida, nada mais justo do que a gente dar uma pirada. Uma pirada não, porque eu vou ser menos, não tem tantas teorias e mais algumas constatações, porque a gente viu aquela cena pós-crédito, que deu já um ganchão pra uma segunda temporada. Então eu vou falar em cima disso. Bom, a gente viu uma primeira temporada muito focada na Ravena e no Robin, né? Ou seja, como a gente tem essa primeira temporada focada neles, os personagens deles foram mais desenvolvidos do que alguns outros. Então, nessa segunda temporada, espero eu que a gente tenha um desenvolvimento maior sobre o passado da Estelar, sobre o que aconteceu com ela, por que ela acordou no carro, o que rolou com ela. A gente entendeu a trajetória dela nessa primeira temporada, mas a gente ficou sem tantas respostas assim. Acho eu que na segunda temporada a gente vai ter mais algumas lacunas aí, algumas dúvidas sendo preenchidas. Segunda coisa que eu acho que vai acontecer. A cena pós-crédito a gente vê o que a gente conhece das HQs, que é o Superboy. Pra quem não entendeu nada, pra quem não leu as HQs, quem não conhece um pouco mais a fundo a história, o Superboy a gente vê na cena pós-crédito, ele descendo o cacete no laboratório, né? E ele é conhecido como o experimento, o décimo terceiro experimento, né? O experimento 13, que é o Connor Kent. O que que é o Connor Kent? Ele foi a décima terceira experiência na tentativa de clonar o Superman. Ele é uma experiência genética, ele é uma experiência laboratorial. Então ele tem uma fúria muito grande, ele tem uma raiva muito grande, uma frustração muito grande dentro dele, mas ele não é um vilão. Então a gente sabe dessa raiva, tanto que vocês viram na cena pós o que que estava acontecendo ali, e a gente não sabe ao certo como que ele vai se juntar aos jovens titãs, mas com certeza ele vai acabar se juntando. Vamos ver o que que vai acontecer. Então essa referência é uma referência direta dos quadrinhos, provavelmente um dos grandes, o personagem mais aguardado dessa segunda temporada. Outra coisa que a gente vai ver na segunda temporada é a questão do Robin, né? Que a gente viu que ele está sendo manipulado, e Cory e a Dona provavelmente vão, de alguma forma, tentar resgatar, tentar interceder por ele, tentar tirar ele daquela situação. A gente vai ver ele numa outra proposta, porque ele está sob o domínio do mal. Ali elas provavelmente vão interceder e tentar tirar ele dessa situação que ele acabou ficando. Provavelmente a gente vai ter a questão do Jason Todd também evoluindo aí, acho que a trajetória dele vai ser mais trabalhada, lembrando que ele caminha pra ser o Capuz Vermelho, que é um inimigo do Batman nos quadrinhos. Então não sei como que vai ser, não sei se vai ter alguma alteração. Não acredito que a DC vá fazer grandes alterações, longe do que a gente vê nos quadrinhos em si. Eles sabem que os fãs gostam de ver bastante coisa dos quadrinhos retratadas, seja de referência, ou seja uma piada, ou seja um copia e colhe dos quadrinhos pras telas. Então vamos ver o que vai acontecer com a trajetória do Jason, se nessa segunda temporada ele já vai trilhar o caminho dele pra ser o Capuz Vermelho. E a gente tem também a questão do casal, né, Rapina e Columba, que a gente sabe que ela sobreviveu, ela teve aquele, no começo da primeira temporada ela passou por aquele ataque, mas ela sobrevive, ela recebe aquele pedido, aquela pedido de ajuda, e acho que eles caíram no gosto do público, né, foi um, tanto pra quem conhece já mais a história nas HQs, quanto quem nunca leu a HQ, acho que foi um casal que caiu ali no gosto do público, sabendo que ela tem um, todo um passado com o Dick Grayson, né, provavelmente a gente também vai ver mais de Columba e de Rapina nessa segunda temporada, porque eles são parte fundamental, eles não são peças dispensáveis aí nessa, nesse circo que é Jovens Titãs, então assim, tomara que eles sejam mais bem trabalhados, não que eles tenham sido mal trabalhados na primeira, não é isso, mas acho que eles têm muito mais a oferecer, e creio eu que nessa segunda temporada eles vão oferecer muito mais. Espero eu que tudo isso que eu falei aconteça, vamos ver, vamos ver, acho que a segunda temporada vai apresentar talvez um novo vilão, e que a gente vai ver outros personagens que não sejam só a Ravena e nem o Robin, expandindo mais, né, pra gente ter mais acesso a eles, pra gente ver mais quem eles são, mas a primeira temporada é uma maravilha, eu amei, falei pra vocês na crítica aqui, que já tem no canal, adorei, adorei, achei que é uma série pra todo mundo, pra quem já leu, pra quem não leu, e a segunda temporada vai ser agora melhor ainda, porque eles viram que o público comprou a ideia e curtiu. E vocês, o que vocês acham que vai acontecer na segunda temporada? Comenta aqui embaixo que eu quero saber, se inscreve no meu canal aqui, ó, Família Nerd, porque se você ainda não faz parte da Família Nerd, tá perdendo tempo, quer ser da Família Nerd, tem que se inscrever e me segue lá no Instagram, faça o favor, amo vocês, tchau!